E parece ser uma missão... Vamos nela, vamos entrar logo, vamos entrar logo nela. Parece que a gente fez essa missão no começo do jogo. Será isso mesmo? Será o que eu estou pensando? Hum, estamos dentro de um prédio. Hum, hum... Abra isso aqui. E opa, galera, parece o mesmo sonho que a gente teve no começo do jogo. E o rádio não está tocando música. Sai, rádio. Sai daí, rádio. Vamos, vai. Ah, quer saber? Então, vamos lá, galera. Vamos para o derradeiro final. Será que o nosso... Opa, peraí. O que é isso? Ah, tá. Tem uns barril aqui. Estou socando eles. Mas vamos lá para o derradeiro final então, galera. Só quero ver um negócio aqui. Nada de importante. Aqueles barril, eles sobem por bobeiro. E vamos lá. Será que salvaremos nossa cerveja? Eu não sei. Vamos de cabeça. Que? Que isso? Que isso? O mago dos sonhos. Sai, seu mago. Que? E eu perdi meus barril agora. Ferrou. Peraí. Não poderia ser tão fácil, né? O mago dos sonhos veio nos atrapalhar. Preciso acabar com você, meu irmão. Para poder me jogar. Peraí. Você vem aqui. Quero te acertar, Maguichu. Derrubei. É uma batalha contra o chefão, galera. E agora? Será que dá para você jogar? Eita. Não dá. O mago é muito forte. O que a gente tem que fazer aqui agora? Tacar o barrinho você de novo? Não, não. Acho que a gente tem que te prender, né? Não. Dá soco. Sabia que tinha alguma coisa nesse chapéu aqui. Ué. Como é que faz aqui? Tem que dar soco. E aí? E aí? E aí, Magu? Como é que faz isso? Vamos lá. Pega isso aqui. Abre. Abre. Não dá para abrir. Como é que passa esse mago? Eu vou me tacar de novo. Estou nem aí. A sala vista, Magu. Novamente, ele impede, meu Deus do céu. Será que eu vou ter que quebrar esse rádio? Não. Não, não dá para pegar o rádio. Cara, como é que acaba com você? Estou batendo aqui, não vai nada. Ué, mano. O que faz aqui, galera? Estou curioso. Não sei o que fazer contra este mago. Ué. E aí? Será que cai na minha cabeça? Não me machuca. Cara, como é que vai se matar aqui, velho? Ué. Ah, não. Tem um negócio aqui em cima. Beleza. Acabei de ver. Opa. Um botão. O que tem aqui? Já tem que pular na cabeça do mago. Vai. 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 Pula. Eu errei. Ok. Errei não. Não deu tempo, né? É com o tempo isso aqui, galera. Batalha contra o chefe. Pula. Pula para cá já. Pula aqui. Ah, meu. Vamos lá. Vai. Não. Mas aí me ferrou. Bem, eu fiz aqui um negocinho para usar ele de puleiro. Puleiro não. Sei lá. Trampolim. Vamos lá. Pomba. Macatomba. Pomba. Peiba. Caímos no mago. Meu Deus. A batalha contra o boss, galera. Que isso? Ei, magão. Quero te acertar, filho. Errei. Errei. Mano, uma batalha contra o boss, velho. Que incrível. Como é que eu vou acertar esse mago? Eu não sei, galera. Sinceramente, eu não sei. Apertar isso aqui. Vamos ver mais barris. Ali a gente não pode pegar. Vamos ver mais barris. Mas tem que acertar ele com o barril, mão. Meu Deus, velho. Não creio que é uma batalha contra o boss. Não sabia que até o boss eu sonhei com o mago. João Pestana. Errei. Cadê o barril? Ué. Ué. Errei. O que eu vou fazer agora? E agora, galera? E agora, mano? O que eu faço aqui? Talvez. Espera aí. Subi aqui. Não, não dá. Ou sobe aqui, ó. Estrategia. Estrategia do grego. Sei lá. Ah, meu Deus. Mas isso me ferrou, hein? Sabe, isso... Subi ali. Espera aí. Subi assim. Nossa, mas eu joguei meu barril longe, né, meu? Aqui não dá pra ir. Deixa eu ver. Pega mais barril. Deixa eu jogar esse aqui, ó. O máximo que eu puder. Aí! Acertei. Acertei o mago. Vamos lá, galera. Vamos de novo. Padrão de ataque, né? Pimba. Cara, esse negócio com o tempo é ridículo. Eita. Aê, consegui. Vai, magão. Vai, magão. Fica aí, fica aí. Errei. Acertei. Errei. Vamos lá, galera. Tem que acertar o magão. Errei de novo. E meu barril caiu fora. Vamos pegar mais barril. Pimba. Pega isso aqui. Peleiba. Tchau. Yes! Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Meu Deus, eu tô vendo que o negócio vai ser louco agora. Vamos lá. Derrotei esse mago. Peiba. Não creio. Tem tempo pra fazer tudo isso. A gente pode pular. Oh, meu Deus. Ah, não. Eu caí, velho. Mago fedido. Vamos lá, galera. Vamos lá de novo. Vamos pegar mais tempo. Vamos lá. A gente consegue dessa vez. Pimba. 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 Vai. Pula. Pula de novo. Vai. Vamos, galera. O tempo tá correndo. Vamos, galera. Pula. Ah, não. 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 Esse negócio de tempo é ridículo. Sério, que tempo? Oh, vai se catar quem fez essa última fase, velho. Que isso, velho. Meu Deus. Pula aqui. Pula aqui. Pula. Pula. Pula aqui. Pula. Tô fazendo mais rápido que eu posso. Meu Deus. Pula. Ei. O mago morreu? O mago foi derrotado? O mago dos sonhos? Espero que tenha. Vamos correndo. Vamos correndo. Antes que ele venha de volta. Espera aí. Esse sapato vai pegar? Não, não dá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Isso aí. Vamos salvar a cerveja, galera. Ui. Vai. Vai. De cabeça. Eita. Ai, esse barulho aí foi bom, hein? Foi gostoso. E aí? Acabou? Vamos salvar a cerveja. Vamos salvar a cerveja. Beer. Por que que minha cerveja quebrou? Oi, carro. Me mata. Obrigado, carro. Acordamos pra salvar a cerveja? Acordamos. Salvamos a cerveja. Salvamos a cerveja, galera. Lá se foi a chance de poder desperdiçar. Não desperdiçamos. O cara ainda tá tomando a ação. Tá tomando com força. Meu Deus do céu. Até dá uma rotão, cara. Nossa senhora. Belezinha. Belezinha. E é isso aí. Esse é o final do jogo? Este é o fim do game? Acabou? E aí? E é isso aí, galera. Fim do jogo. Fechamos o jogo. Então, galera. Esse é o final da série de Suicide Guys. Espero de verdade que vocês tenham gostado tanto dessa série quanto eu gostei. De verdade, é um jogo muito bem bolado. Muito divertido. Sinceramente. Tá meio bugado isso aqui. Ah, não. É que eu não tô olhando. Vamos olhar aqui os crash. Tuts, 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 tuts. Mas, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui, então. De verdade, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aí pra apoiar o fim grandioso dessa série. Se você ainda não é inscrito no canal, aperte o botão de se inscrever que você vai ser muito bem-vindo aqui. E não esqueça de ativar o sininho das notificações pra não perder mais nenhuma notificação. Mas é isso, então. Curu falando e eu vou vazar. Tchau! 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 Tchau!